Com vocês, os melhores momentos do super espetáculo do Circo Nacional. Espeitável público, bem-vindos ao nosso canal com mais um vídeo sobre circo. Dessa vez foi um espetáculo que ocorreu em 2014 no Circo Nacional. Então vamos ter aqui algumas coisas de trapézio, algumas coisas de corda-bamba, umas coisas de árbitro no ar, o homem mola, os palhaços. Esse circo teve uma coisa muito divertida, só que eu não estava filmando, galera. O carro explodiu, o fulmica ia tendo um ataque cardíaco, coitado. Mas eu não vou estragar a surpresa, vou deixar vocês assistirem aí, verem o vídeo, acompanharem aí alguns trechos do espetáculo. Convido todos a irem ao circo, é bom ir ao circo, galera. Vira lá os palhaços! Beleza? Mas antes de nós prosseguirmos para o nosso espetáculo do circo, vamos lá, galera. Aqui embaixo, aqui, eu não sei que lado que vai sair do vídeo na hora que eu virar essa edição aqui. Se inscrevam no canal, deixem o joinha, coloquem lá o seu comentário, partirem com os amigos, venham ver esse velho maluco aqui. Bora lá pro vídeo, galera. Valeu! Antes de você estar aqui, cara, ela perdeu o vídeo. Ah, você não perdeu o joinha ainda e nem se inscreveu no canal. Pô, mano, sacanagem, né? Vamos lá. Soinha? Inscrever-se. Agora sim. Bora! Inscreva-se no canal, galera. Sempre! A nossa família aí, o formiguinho como ele era pequenininho. A Ju, eu. Estamos lá na plateia do circo, esperando o espetáculo. Aí vamos ver o homem na corda, na corda bamba. E bora pro espetáculo, galera. Passa a tua, no outro homem. Sempre o bom no circo. Agora é menos difícil. Mais complicado, mais arriscado, muito legal, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. É muito difícil exercício. É muito difícil. É, ele vai para a corda sobre o marangue. É muito difícil É amistado Prestem bem atenção Cuidado Quero dar as almas, dar os mais de tudo Nos númerosの números Estou tentando assim, elas podem해서 Seu falso, meu chico Isso me disse, eu sei aquele chico Hoje não te ouvir o chico Só conta da pobreza Poder dorado opposition Poder do lado direço Poder do lado direto Poder do lado direto Poder do lado direto Beijo que o fico synchronous Buter do lado direto Beijo que o cico Agora os palhaços e o calhambéque maluto galera, olha só que engraçado o calhambéque Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só 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 Olha só